Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Diário do Sertão o Davi Ferreira. Davi Ferreira, ele é sósia do Maicon Jackson. Davi Ferreira tem 26 anos lá de Milagres, no estado do Ceará, e está aqui na TV Diário do Sertão juntamente com o Rogério Azevedo. O Rogério Azevedo daqui a pouquinho estará aqui conosco também. E vou iniciar o bate-papo aqui com o Davi Ferreira, já agradecendo pela sua presença aqui nos estúdios da TV Diário do Sertão. Seja bem-vindo à cidade de Cajazeiras, Davi. Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. E é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu estou chegando na cidade. E nos primeiros minutos eu já senti aquele acolhimento. Então, a todos, muito obrigado. Muito bem. Você trabalha como sósia, já que as pessoas veem aqui na imagem, você aí de casa já vê o Davi trabalhando, trabalha como sósia, ele é sósia do Maicon Jackson. E logo no início da nossa entrevista, do nosso bate-papo, eu queria saber como foi que você descobriu esse talento, descobriu esse talento, ser sósia do cantor Maicon Jackson. Na verdade, desde criança, eu sempre fui fã. Meus pais que apresentaram, os dois também gostam. Só que a vontade por querer interpretar ele veio quando eu tinha meus 15 anos. E aí tudo começou numa brincadeira. Eu pensei, poxa, eu acho que eu poderia fazer isso. E aí eu comecei, comecei, comecei. Comecei e quando eu me deparei, eu já estava fazendo coisas que eu não esperava. Porque aí, a princípio, eu comecei numa brincadeira. E do meu perfil, o pessoal já estava, é isso aí, a gente quer ver mais. E aí, desde então, eu comecei a me dedicar mais e levar a coisa a sério. Porque até então, para mim, era uma diversão, entre aspas. Logo no início, o seu talento que você despertou era, na verdade, uma diversão. Você se divertia fazendo o sósia de Maicon Jackson, imitando o cantor americano Maicon Jackson. E aí, todos sabem, todos conheceram, que tiveram o prazer de conhecer a carreira do cantor Maicon Jackson, sabem do sucesso que foi o Maicon Jackson. Davi, você me disse que, logo no início, isso se tornava, isso era, na verdade, um divertimento para você. Imitar o Maicon Jackson, dançar como ele dançava. E, a partir de que momento, isso se tornou, para você, profissionalismo? Qual foi o ponto que você viu? Ah, isso daqui dá certo e eu posso levar uma carreira através desse trabalho. Eu falei no início que, antes, eu levava uma diversão. Hoje, eu ainda me devirto. Porém, a diferença é que, hoje em dia, eu tenho um compromisso, que é uma coisa que, antes, eu não tinha. Então, quando eu tinha meus 18 anos, mais ou menos, daí eu percebi que, se, por uma brincadeira, eu estava conseguindo chegar a um certo nível, eu pensei, poxa, e se eu levar mais a sério, onde é que eu vou poder chegar? Então, eu deixei a realidade da minha cidade de lado, porque, quando eu comecei, muitas pessoas falaram assim, você precisa fazer outra coisa, isso não tem futuro, a nossa cidade não tem estrutura. Então, eu pensei assim, já que a minha cidade não tem o suporte que eu preciso, então, eu vou buscar fora. E, eu comecei nas cidades vizinhas, até hoje em dia, eu participo de festivais fora, bem longe da minha cidade mesmo. Então, você, como você mesmo falou, ainda hoje existe, você encontra divertimento fazendo as imitações, porque muita gente vê que, às vezes, imagina que, quando você leva, por exemplo, você, sósia do cantor Michael Jackson, mas, algumas pessoas imaginam que, quando você começa a tomar fama, ganhar fama, a fama sobe à cabeça, como elas dizem, mas, você, pelo contrário, você acabou de dizer que fazer o papel de Michael Jackson é também, é ainda, continua sendo para você um divertimento. E, a gente conversava lá fora, nos bastidores, quando eu pegava algumas informações com ele, você me falou que você chegou a conhecer, pessoalmente, um dos cantores, um dos dançarinos, na verdade, do cantor Michael Jackson. Foi isso mesmo? Sim. O ano foi em 2016. Não só um dos dançarinos dele eu cheguei a conhecer, mas, também, outros ídolos de outras categorias de dança, que, através do Michael, foi que eu vim descobrir. E, num ano, eu não cheguei a acreditar que aquilo tudo estava sendo possível, porque, de uma pessoa de uma cidade pequena, ter um sonho alto e, aí, de repente, conhecer um dos caras que dançou ao lado dele. Então, assim, se eu me encontrasse há uns anos atrás, há quase 11 anos, e falasse para mim mesmo o que eu ia conseguir, eu acho que eu ia dar uma boa risada. E, não sei, eu acredito que, quando a gente sonha e mantém a fé acima de tudo, a gente pode conseguir qualquer coisa. Desde o início, você já se caracteriza como Michael Jackson, como o cantor Michael era? Então, no início, eu tinha aquela preocupação de o figurino, deixar o mais próximo possível. E, desde então, eu comecei a fazer só as performances, aquelas mais clássicas dele, com o figurino. Porém, em um dos eventos do meu amigo Rogério Azevedo, o Em Busca, foi realizado em 2017, em dezembro, e foi aí que eu comecei a me caracterizar. Até porque, então, antes, eu não tinha habilidade com maquiagem, até porque eu também não tenho curso, é um processo, eu estou aprendendo ainda. E eu pensei, poxa, eu tenho que levar isso muito mais além, porque, quando eu estava com o figurino, as pessoas ainda enxergavam mais o David do que o próprio Michael. Então, eu pensei, eu tenho que levar mais a imagem do Michael para o pessoal saber, é David que está levando. Então, foi a minha primeira vez, e como eu converso muito com o Rogério, essa questão de, a primeira vez, quando você tenta algo novo, o novo assusta. Então, o primeiro passo, ele é o mais difícil. Principalmente porque eu também sou perfeccionista, o Michael também era. E, para mim, não estava bom, e algumas pessoas entendem que o perfeccionista, ele é... pode lhe derrubar, e pode sim. Vai depender da maneira como você vai interpretar isso. Porque, em vez de eu imaginar assim, não está bom, não está bom, não está bom, eu comecei a pensar, pode melhorar. Então, eu usei a caracterização uma vez, no evento do Rogério, e fui usando consequentemente, e eu vi que tinha coisas que eu poderia melhorar na maquiagem, até eu chegar, como eu estou utilizando hoje. E, nisso, faz mais ou menos dois anos. E, quando você decidiu, quando você decidiu seguir essa carreira de sósia, qual foi a reação dos seus amigos, dos moradores lá de Milagres? Milagres, hoje, tem quantos mil habitantes? Acredito que tinha uns 33. Uma cidade de porte pequena, comparada com as demais cidades, com as grandes cidades. E como foi a reação na cidade pequena, na cidade do interior? Como foi a reação quando você decidiu seguir a carreira de sósia? No início, foi bem engraçado, porque, como eu te falei no início, as pessoas falavam, isso não vai dar certo. E aquele olhar crítico, na verdade, as pessoas me olhavam com aquele olhar crítico, de que o que eu estava fazendo era alguma coisa sem sentido. E, quando eu comecei realmente a pegar a coisa séria, e comecei a buscar meu conhecimento fora, quando eu trazia para a minha cidade, algumas pessoas já percebiam a diferença. Está diferente, está melhorando. E poucas pessoas foram aquelas que me deram a mão para dizer, Davi, vai dar certo. Porque a maioria falava que não dava. Porém, hoje em dia, a ideia deles é totalmente contrária. Inclusive, me pediram até para dar aula em escolas. Eu dei aula por um tempo ainda, não dei segmento por conta de viagens mesmo, da apresentação, eventos. Mas é interessante como é que o mundo dá a volta. Aquelas mesmas pessoas que falaram que não ia dar certo, que eu procurasse uma outra coisa, foram as mesmas pessoas que, hoje em dia, me pedem para ensinar. Interessante. Então, elas agora reconhecem o seu trabalho. No início, desacreditavam, mas agora reconhecem o seu talento. Além de dançarino, além de sódio, você tem alguma outra profissão? Sim, eu trabalho em uma loja de imóveis. Atualmente, eu também sou formado como bombeiro civil. E trabalho na área da segurança à noite. Às vezes, tem algum evento. Quando eu não estou fazendo apresentações, eu estou trabalhando na parte da segurança também. Eu faço também meus figurinos, eu trabalho com peças, essas coisas assim, tudo. E também como produtor e cinegrafista. E também editor, não é? Você também é bombeiro civil, como você me disse. Bombeiro civil. Você chegou a trabalhar com bombeiro civil? Sim. Inclusive, logo no início da minha formação, eu trabalhei em muitas festas. É uma área um pouco delicada, porque a sociedade ainda não dá aquele valor que um bombeiro civil merece. As pessoas vêm mais com outro tipo de imagem. E é a questão da desvalorização. A galera não tem aquela coisa de... Poxa, o cara está se arriscando para... Ele está dando sua vida. O objetivo dele é sair para salvar, mas ele não sabe se vai voltar. Como foi que você aprendeu a fazer as coreografias? Foi vendo os vídeos, vendo os vídeos-clips de Michael? Como foi isso? No início, eu tive um pouco de dificuldade, até porque era algo novo para mim. Eu disse, poxa, eu tenho que fazer isso. Aí, na época, era DVD. Era uma raridade que conseguia um DVD do Michael. E aí eu colocava lá em câmera lenta, tentava pegar. E aí, quando eu consegui pegar um determinado passo, eu ia fazer. Só que eu percebi que o passo estava invertido. Foi aí que eu percebi a técnica também do espelho. Que eu não posso fazer igual da imagem. E aí, no início, como a gente não tinha tanta tecnologia, eu colocava um espelho de frente à televisão e olhando de frente para o espelho e fazendo igual. Aí, sim, quando eu dançava de frente para o público, aí ficava o mais próximo possível. Então, você usava um espelho para chegar mais próximo da realidade. Era assim. Já hoje em dia, como a coisa mudou, eu já uso o programa de edições para inverter o vídeo, para facilitar, para me pegar a coreografia. Você, a preço de hoje, você consegue se sustentar? Você consegue levar a sua vida fazendo sósia de Michael? Sim, até porque aquela coisa, quando você ama algo, quando você ama o que faz, você ganha em dobro. Porque, tipo, teve um evento que eu participei na cidade de Barro, que teve uma criança que ela viu minha apresentação, eu levei a coreografia de Thriller, e desde então, uma das pessoas me falaram que essa criança não para de falar do Michael Jackson, quer assistir vídeos do Michael, quer ir comprar um chapéu parecido com o do Michael. Então, assim, de certa forma, eu me sinto feliz que essa criança futuramente, quem sabe Deus é o que ela poderia estar fazendo da vida. E aí, como eu deixei essa pequena imagem na cabeça dessa criança, ela vai lembrar de mim para o resto da vida. Pode não lembrar da pessoa da Vi, mas do Michael, e a arte do Michael, ela vai levar para o resto da vida dela. Então, aí já são alguns dos fãs, alguns fãs surgindo. Com certeza. Isso não tem dinheiro que pague, porque, além do reconhecimento, reconhecimento é você enxergar o brilho lá das pessoas, quando te vê de caramba, o cara que dançou naquele dia e tal, e começa. E você percebe que, pelo olhar da pessoa, o quanto ela está feliz com aquilo, o quanto ela acabou se libertando de alguma forma. Você me falava também, nos bastidores, que participou de algumas competições, alguns festivais de dança. Você pode elencar alguns deles, aqueles que você participou, que você fez participações? Eu já participei na cidade de Brejo Santo, no Festival Dance Music, do Emerson, e participei por quatro vezes no Festival Sarense de Hip Hop, em Fortaleza. Porque, lá, ele abrange vários dançarinos do país, e, com grupos, tem a seletiva internacional. Então, eu fui competir contra grupos, que não é fácil você sair de uma realidade de uma cidade para uma cidade maior, com pessoas, com pensamentos diferentes. E, assim, a paixão ali era a mesma. Todo mundo amava aquilo. E, para mim, o meu objetivo, quando eu saí da minha cidade, foi eu vou para lá, mas o meu pensamento não é de querer ganhar, e sim querer aprender. Porque, quando a gente aprende, por incrível que pareça, é um efeito bola de neve. Quando você começa a aprender uma coisa, você leva isso como rotina, você começa a aprender, e aprender, e aprender, e até quando você ensina, você aprende. Dentro do próprio ramo da dança, ali com seus colegas dançarinos, existe aquela diferença? Alguém que quer ser superior a outro? Ah, ele dança esse estilo de música, ele é menor do que eu, eu sou mais importante que eu danço esse outro tipo de música. Existe isso também? Sim, com certeza. Em festivais, principalmente, porque, assim, a galera vai competir em grupos, solos, trio, duplas, mas eu acredito que a paixão ali é a mesma. Então, a rivalidade, ela só deve existir no palco, no momento da competição. Muitas vezes eu vejo grupos, antes de entrarem, estar com cara feia, estar com piadas. Então, assim, eu acredito que é por isso que a dança não é tão valorizada, porque os próprios dançarinos têm essa rivalidade. Eu também já enfrentei muito isso. Logo no início, a gente tinha um grupo e tinha pessoas que queriam ser superiores. Eu falei, não, não é assim que a coisa funciona. Aqui todo mundo é igual. Só que sempre existem aqueles que têm cabeça dura, que acham que aquilo é o correto. Então, eu decidi me afastar desse tipo de pessoa, porque não era o meu objetivo, não era mostrar para ele que era melhor ou que eu era o melhor, mas que a gente, juntos, poderia trazer uma cultura, principalmente para a nossa cidade. Daqui a pouquinho, o Davi estará fazendo ao vivo aqui uma apresentação, pedir já ir para a produção e ir preparando a música. Daqui a pouquinho, ele vai se apresentar ao vivo aqui, vai exibir o seu trabalho ao vivo na TV de Arte Sertão. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, acompanham a nossa live no Facebook, acompanham a nossa transmissão. Você que está em casa, está no Comércio de Cajazeiras, nos acompanha também através do seu smartphone e do seu computador. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. É sempre um carinho enorme receber a audiência de todos. Você também participou de uma competição por três vezes lá na cidade de Fortaleza, de um festival. Que festival foi esse? Isso, é o Festival Saarense de Hip Hop. Em 2016, foi lá que eu conheci o Pop and Pitch, que foi um dos bailarines de dança ao lado do Michael. E, para mim, foi grandioso estar em um local em que as pessoas têm o mesmo pensamento que o meu. Então, eu me senti em casa por três dias, pura dança, o dia inteiro. E, para mim, estar no meio daqueles dançarinos, para mim, foi muito gratificante. Em 2016 ainda, eu fiz a cerimônia de abertura, que, para mim, foi uma responsabilidade alta, porque você abriu um festival gigantesco, um dos maiores do país. Então, para mim, foi surreal. E, no mesmo ano, foi quando eu conheci o bailarino do Michael, o Pop and Pitch, que, para mim, também foi uma experiência incrível. Você conhece também algum outro sósia do Michael que desempenhe o mesmo trabalho que você? Sim, conheço vários. Inclusive, tem o Lenny Jay, tem o Rodrigo Tizer, que são artistas que eu considero muito bons, inclusive até no canto, principalmente o Lenny Jay, que ele canta, a voz dele é idêntica à do Michael, sabe? E ele traz algo que eu acho muito bonito da parte dele, que é os fãs, eles devem se unir. Justamente você falou agora pouco sobre a questão da rivalidade. Então, o Lenny Jay, ele traz essa questão de para que dividir se nós podemos somar. Então, é incrível como a arte do Michael pode influenciar pessoas e gerações. Quais são os projetos, projetos futuros que Davi tem? O que é que ele almeja na sua carreira, na sua vida profissional? Olha, eu não vou poder contar tudo, porque é um pouco de segredo. Mas tem muita coisa por vir. 2016 está apenas começando para a gente. Eu digo a gente, comigo e o Rogério, que foi o cara que eu conheci, que abriu muito meus olhos. Eu já tinha esse lado artístico, já dançava. Porém, quando eu o conheci, foi que eu observei que eu poderia ir muito mais além do que eu estava conseguindo. Então, é um cara que eu faço questão de falar o nome dele, por onde eu passo. É um cara que sempre está ali do lado, Davi, assim, assim, assim. A gente conversa, um ótimo escritor. Inclusive, se você não leu nenhum dos livretos dele, eu recomendo a você a ler, porque é muito bom. E, assim, tem muita coisa em conjunto, nossa, que a gente está planejando para esse ano ainda. Então, me parece que o Rogério foi uma peça muito importante na sua carreira. Com certeza. Principalmente nessa questão de não desistir. Porque você sabe que a vida tem altos e baixos. E ele vê... E, na cabeça dele, essa palavra desistência não existe. Essa palavra impossibilidade não existe. Então, é uma das coisas que eu admiro nele. Então, quando ele me mostrou essa visão, foi que eu pensei, caramba, o impossível não existe, não. Entendeu? O ser humano não tem limite. Ele só tem limite quando ele põe o limite na vida dele. Ele está ficando emocionado ali. Daqui a pouquinho, nós vamos ter o prazer também de conversar com o Rogério Azevedo. E você também agora está desenvolvendo um trabalho ao lado do Rogério, lá na TV Cariri, não é isso? Sim. Ele já tem um... Já tinha um programa dele, com o Felizardo, na TV Cariri. E aí, a primeira vez, ele me pediu para participar, ser entrevistado. Foi a nossa primeira transmissão ao vivo. E a audiência aumentou bastante. E daí, ele vem continuando o trabalho dele, até que, no mesmo ano, eu sou convidado a ser entrevistado novamente. E aí, a audiência explodiu. E daí, eles tiveram a ideia de a gente trazer esse cara para cá. E aí, hoje em dia, dentro do programa dele, eu tenho um quadro, que é o Conhecendo Um Pouco, onde lá eu falo um pouco sobre dança, sobre teatro, sobre música. E, como o título já diz, Conhecendo Um Pouco, eu gosto de colocar cada detalhezinho em um deles. Inclusive, tem um dos vídeos já gravados, que eu falo sobre educação física, a diferença. Porque tem alguns alunos que querem cursar educação física, mas não sabem a diferença entre trabalhar em uma academia ou em uma escola. Então, o legal do Conhecendo Um Pouco é isso. É que, cada conteúdo específico, eu vou jogando para lá. Como você se imagina daqui a 10, 20, 30 anos? Como o Davi se imagina, ainda como sósido do Michael? Qual é o pensamento que você tem, qual é a imagem que vem à sua cabeça quando você pensa no futuro? Quando eu tinha meus 15 anos, antes dos meus 15 anos, era assim. Era de casa para a escola, casa para a escola. Então, eu tinha problema com a autoestima, porque eu era muito magro, e eu evitava até sair de casa, entende? E aí, quando eu conheci a dança, sem falar na timidez também, e aí, quando eu conheci realmente a dança, foi que eu vim perceber que, na brincadeira, até meu pensamento mudou. E eu pensei, caramba, se eu conseguir isso, minha timidez eu perdi um pouco. Então, se eu continuar, será que eu vou perder mais ainda? Então, eu fiquei curioso. Então, eu comecei a dançar mais ainda, e, através da dança, eu me especializei na informática, consegui minha formação, entre outras categorias de danças urbanas, também que eu danço, edições, diálogo com pessoas, porque eu trabalho em comércio, em uma loja de imóveis, então, é preciso muito diálogo. Então, tudo isso foi através da dança, quando, aos meus 15 anos, eu dei o meu primeiro passo. Então, assim, se, através da dança, eu conseguir tudo isso, então, eu não me vejo mais sem dançar. Você também imagina levar o seu trabalho para fora do país, para outras nações, para que as pessoas conheçam também o trabalho do Davi? Pretendo sim. Na verdade, é um dos sonhos, só que, a princípio, eu quero fazer com que as pessoas, elas enxerguem a arte, o artista que elas são. Porque, tipo, o ser humano é como se fosse um automóvel. Ela tem a chave pronta para a ignição. O que muitas vezes acontece é que elas não têm a ignição. Então, a minha despertou através da... quando deu o primeiro passo para interpretar o Michael. e eu vejo que tem muitos artistas, tem pessoas que cantam, tem pessoas que dançam, tem pessoas que atuam. O que falta é a ignição. Então, a minha proposta como artista é fazer com que as pessoas enxerguem isso. Porque, tipo, na dança, alguém interpreta ali, se não quer dançar, mas, de repente, deu vontade de escrever sobre o que ela sentiu. de repente, ela escreveu uma outra pessoa que quer fazer uma poesia. Essa outra pessoa viu essa poesia e quis fazer um desenho. E aí, para você ter uma ideia, como a arte não tem limite, ela é um efeito dominó. Então, a minha proposta como artista e dançarino é fazer com que as pessoas enxerguem o potencial delas. Muito bem. Nós estamos conversando com o Davi, ele que é sósia do Michael Jackson. E agora ele vai se preparar, preparar a sua apresentação, a apresentação que ele vai fazer para nós. Pedir a nossa produção que nos auxilie na preparação desse momento. Eu quero agradecer a todos que estão na audiência do nosso programa. Maria Gomes do Nascimento, Maria Lacerda Bezerra, que diz boa tarde, o João Castro, que está na nossa live nos acompanhando, Luiz Nogueira, que diz belíssimo programa, um grande abraço, Luiz Nogueira. Tiquinho Pancadão, todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, você acompanha também o programa Acústico Diário com Tiquinho Pancadão. Matheus Souza está aqui na técnica do programa e também acompanhando a nossa live. A Viviane Nogueira, minha prima Viviane. Marquinhos Campos, um grande abraço, Marquinhos Campos, lá na cidade de Cachoeira dos Índios. um cheiro no coração desse povo bom, lá da cidade de Cachoeira dos Índios. Agora, vocês vão acompanhar a apresentação do Davi, ele que é sósia do Michael Jackson. Já está tudo pronto? Tudo pronto? Vamos agora, fiquem com a apresentação do Davi, sósia de Michael Jackson. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.